e hoje é dia 10 de setembro de 2024 tô observando o desenvolvimento do maracujá no pé maracujá doce e aí tem alguns aqui já tão grande e aí oi 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 e aí tem esse aqui, são grandes eles, eu tenho a impressão que seja maracujá melão, pode ser maracujá quadrangular, que é o mesmo maracujino vamos ver o desenvolvimento dele, quantos dias que vai levar para amadurecer vamos ver o que vai levar para amadurecer